Olá pessoal, vendas Toritama e região, registrando aqui então marcas, roupas, olha o contato aí dos fornecedores, tá certo? Você então vem pra cá, pra o centro de compras aqui então, o Parque das Feiras em Toritama, de segunda a domingo, esperando você aqui, tá bom? Muitas lojas fecham aí durante a semana, mas a gente passou aqui então pra conferir, veja no vídeo a seguir então aí as muitas novidades aqui do Parque das Feiras em Toritama. Pessoal, vendas Toritama e região, gente, é Marcos Ferreira aqui então, trazendo pra você muitas novidades aqui do Parque das Feiras Toritama, olha gente, tem mais um vídeo aqui aleatório, a gente está trazendo aqui pra você as muitas novidades, tá certo? Durante a semana o Parque das Feiras aqui funciona e você com certeza aí pode fazer aí as suas compras, já entrar em contato aí com o vendedor. Olha só, a gente passando por aqui, gente, encontramos aqui essas lindas blusas aí, quantas blusas? 28 no atacado, 35 varejos, não é isso? O shortzinho tá quanto? Tá de 25. O short tá de 25, no atacado sempre tem aquele desconto, né? As calças também ali tá de? Tá de 60 no varejo. 60. Ó gente, esse pano aqui é um pano bem diferenciado, um pano aí bem leve aí pra você, com certeza aí, é um pano bem trabalhado mesmo, tá certo? Tem até malha, é? É viscolhinho e tem viscose também. Viscolhinho, que eu não entendo muito de pano não, sabe? Elas são viscose e não encolhem. Não encolhem, né? Então, gente, olha só as blusas. As blusas tá quanto? Elas ficam de 28 no atacado. 28 no atacado. Então aí, varejo é um preço, mas no atacado fica outro valor. Deixa eu só aproximar aqui a nossa câmera aqui, ó. Então ali é um pano bem diferenciado. Short de... Esse preto. 25. Isso. Então, pessoal, tem muitas variedades aqui, tá certo? Nessa loja aqui. O fornecedor aqui, então, você já entra em contato com ele aqui, ó. Passar aqui pra você o fone aqui. 081-99-99709-0310. A gente abraça aqui a todo o pessoal aqui. Passando aqui, então, pra você. Conferir aqui, tá certo? Os nossos vídeos aí, então, pra você aqui no nosso canal. Vendas Toritama e região com Marcos Ferreira. Você se inscreve aí no nosso canal? Assista aí nossos vídeos aí, então. Então, esses vídeos aqui a gente, com certeza, não cobra nada aí pra divulgar aqui no nosso canal. Tá certo? Só pedindo pra você se inscrever, assistir os vídeos e conversar direto aí com o fornecedor. Beleza? Então, a gente trazendo aqui essas lindas blusas. Olha só, calças, shorts. Gente, uma maravilha mesmo. Então, vem pra cá, pra Toritama, com certeza, a terra do jeans aqui no Parque das Feiras. A gente tá abraçando aqui a todos vocês. Então, pessoal, a gente aqui, então, do Vendas Toritama e região, trazendo aqui muitas, muitas novidades pra você. Gente, e você aqui conferindo aqui em nosso canal Vendas Toritama e região. Então, diversas marcas aqui, tá certo? Fornecedores de jeans aqui no Parque das Feiras, em Toritama. Pedindo pra você aí, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos. Com certeza aí vai estar fortalecendo muito aí o nosso canal, tá certo? Deixa o seu like, o seu joinha. E aí, passando por aqui, a gente encontrou aqui, gente, mais jeans, tá certo? O jeans aqui, com certeza, em Toritama, sempre em alta. E eu vou falar pra você, os shorts, tá a partir de quanto? 25 no atacado. Aquela saia ali, tá a partir de quanto? 25 no atacado. 25 também no atacado. Gente, no varejo é um preço, no atacado sempre é outro. E a jardineira 35. Jardineira, olha só que linda jardineira, gente. Jardineira, 35 reais, tá certo? Já o preço é atacado? É. Já o preço é atacado já, tá certo? No varejo, preço no atacado sempre é outro preço. E a jaqueta. Jaqueta. 35 atacado. Jaqueta 35 atacado, olha só. Colete. Tá muito lindo. 25 atacado. Olha só o coletezinho ali de 25 reais. Gente, é pra você levar aí muitas novidades aí pra os seus clientes, tá certo? Em vídeos aleatórios a gente não fala a marca, mas aí a gente fala aí o contato do vendedor, tá certo? Olha só o contato aí então do vendedor. Você entra em contato aí com o vendedor e já confera aí então a mercadoria, manda separar aí. Domingo aqui que tem as feiras, mas o Parque das Feiras funciona de segunda a domingo, né? É. Então, pessoal, sempre se atrapalhando aqui, Parque das Feiras, olha só o telefone aí então. É o 0819-9860-4845, o 0819-9818-5731. Esse é o WhatsApp aí então pra você, tá certo? Entrar em contato já com o fornecedor dessa mercadoria. O jeans aqui, gente, sempre, sempre muito bem trabalhado. Esse jeans aqui tá muito bonito, tá certo? Olha só, muito bonito mesmo. Esse é de... 25 atacado. 25 também no atacado. Shorts a partir de 25 no atacado. Jardineiras aqui, ó, 35. Jaqueta ali, ó, 35. E colete... Os coletes, 25 reais. Então aí é pra você levar muitas novidades aí pros seus clientes. Então vem pra cá e confere. Toritama, com certeza, Parque das Feiras. A gente aqui abraçando todos vocês. O Vendas Toritama e Região com Marcos Ferreira. Abraçando aqui mais um vídeo pra você aqui no nosso canal. Vendas Toritama e Região. Abração pra você. Pessoal, estamos aqui então. Vendas Toritama e Região, gente. Registrando aqui o Parque das Feiras em Toritama. Os meus amigos aí de todo o Brasil, do nosso canal Vendas Toritama e Região. Você que está aí nos assistindo aí. Ó, vem pra cá, tá certo? A gente tá trazendo aqui em vídeos aleatórios aí fornecedores. Fornecedores aqui então pra você levar aí mercadorias boas e ótima qualidade de Toritama, do Parque das Feiras, pra os seus clientes. Então você vem pra cá. Minha patrô, me passa aí seu contato. Então, gente, a gente passando por aqui encontrou, nós encontramos essas mercadorias. Esse é o bengalinho, né? Esse tecido. As calças tá a partir de quanto? 20 reais. 20 reais. Tem short também, né? Esse conjuntinho aqui tá quanto? Tá de 25 no atacado. 25 no atacado, esse já aqui, não é isso? 25 no atacado. Esse tá de? É 25 no atacado. Esse aqui? Também. 25 também no atacado. 25 reais no atacado. Pronto. A partir de 25 reais no atacado, aquela... Aqueles... Como é o nome desse aí mesmo? Macaquito, não é isso? Macaquito. Macaquito. E aqui o shortinho, tá de quanto? O shortinho aqui? O conjunto. O conjunto. 25 reais também no atacado. Olha só, gente. O conjunto aqui, ó. O conjunto. A partir de 25 reais no atacado. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo aí, tá certo? Diz aí, tem o telefone aí? É só falar que a gente já... É o 936... 9926... 9926... 0517... 0517... Deixa eu só... Nota aqui então, pra gente já passar aqui pra o pessoal aqui e já entrar em contato com esse fornecedor. Esse fornecedor está aqui no Parque das Feiras, em Toritama, tá certo? Olha só, pessoal. Você aqui com certeza vai levar aí uma mercadoria de ótima qualidade aí pra os seus clientes. E através do nosso canal aí, com certeza, você já entra em contato aí com o fornecedor. Olha só aquelas peças. Olha só esse short. Só o short. Tá a partir de quanto? O shortzinho? 20 reais no atacado. 20 reais no atacado. Olha só, gente. Mercadoria top de primeira. Tá certo? 20 reais no atacado. É o Mengaline. Esse fica de quanto? 15 reais. 15 reais, pessoal. Esse aqui tá o cara, viu? 15 reais o short aí então. Tá certo? As blusinhas, tá de? O conjunto também. O conjunto também, não é isso? De 25, não é isso? Isso. Então, pessoal, esse fornecedor aqui, você já vem pra cá e conversa com ele. O 081, olha, 0819-9926-0517. A gente abraça aqui a Lúcia e todo o pessoal aqui então. Esse fornecedor aí, você já entra em contato e conversa aí então com ele. Fecha negócio, boas compras, boas vendas. E o Vendas Toritama em região com o Marcos Ferreira, trazendo sempre aqui muitas novidades pra você do Parque das Feiras Toritama.